Glória a Deus Glória a Vós, Divino Pai Eterno Glória a Vós, entoam céus e terra Nesta casa o povo bendiz Glória a Vós, na trindade feliz Nesta casa o povo bendiz Glória a Vós, na trindade feliz O grande Deus, Senhor do Universo Quando o Seu povo dá história Misericórdia que abraça o mundo Ao revelar a Sua glória Ao revelar a Sua glória Glória a Vós, Divino Pai Eterno Glória a Vós, entoam céus e terra Nesta casa o povo bendiz Glória a Vós, na trindade feliz Nesta casa o povo bendiz Glória a Vós, na trindade feliz Benção do Divino Pai Eterno Benção do Céu Boa noite, meu Pai Boa noite, meu Divino Pai Eterno Boa noite, meu Senhor e meu Deus Estamos aqui Estamos novamente aqui Hoje, segunda-feira Juntos, juntinhos Aqui, 29 de Maio 29 de Maio Acabando o mês Aqui na casa do Pai No Santuário do Divino Pai Eterno Trindade Goiás Coração do Brasil Ao vivo, ao vivo, ao vivo Para o Brasil inteiro Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste O Brasil acompanha O Santuário do Divino Pai Eterno A TV Pai Eterno A TV das bênçãos do Pai O Santuário Que leva o amor Que irradia o amor Que irradia as graças do Divino Pai Eterno Até você, meu amigo Até você, minha amiga E como é que você está? Está bem? Está bem? Animado? Animada? Não? Ah, o padre está O padre saiu correndo ali da missa agora Benzeu dois carros Foi em casa buscar batida E já está aqui Você está sentado ainda? Levanta, vamos rezar Benção do Divino Pai Eterno Benção de Deus Estamos juntos, juntinhos A graça do Divino Pai Eterno Derramada na sua vida, hein? Na sua vida E na sua família É benção do céu A partir de agora Estamos juntos mais uma vez Você liga a partir de agora Também no telefone Que aparece no seu televisor O telefone dos filhos e filhas Do Divino Pai Eterno Meia dois Três cinco zero meia Nove oito zero zero Meia dois Três cinco zero meia Nove oito zero zero Tem atendente do outro lado Não tem diretor? Tem gente do outro lado para atender Tem telefonista lá Atenta Para receber a sua ligação, hein? Liga, liga agora Liga agora Você liga nesse número Olha as meninas aí, hein? Meia dois Três cinco zero meia Nove oito zero zero E deixe seu testemunho A graça alcançada O seu pedido Nesse telefone também Você fala comigo ao vivo De qualquer lugar do Brasil É gratuito a sua ligação, hein? E também nesse número aí Você faz a sua doação De qualquer forma que vier É bem-vinda Porque é benção do Pai Eterno Não é mesmo? É benção do Pai Eterno O pouco daqui O pouco aqui O pouco ali A gente vai construindo Essa grande família A nova Casa do Pai A nova Basílica A TV Pai Eterno As obras sociais E tanta coisa bonita, não é mesmo? Tanta coisa maravilhosa E eu vou começar a segunda-feira Dando um abraço Para o meu amigo Rodolfo Boa noite, Rodolfo E aí, padre Você está bem? Estou bem demais Tirando uma rinite Uma sinusite Estou joia Você está com o quê? Rinite e sinusite Quem tem sabe O que eu estou falando Rinite e sinusite São primas primeiras? Irmãs, padre Irmãs? Irmãs Viu? Não dou como nem falar o M Falei Bans Isso não é doença de velho não, Rodolfo? É, uai Estou perdendo os seus cabelos já Estou entrando nessa onda já Tava de artrite, sinusite Rinite Isso é coisa de velho Artrite não tem não Deus me livre Menino igual eu Sinto esse negócio não É, né? Nós tomamos uma pinga com limão Quer dizer, nós tomamos gengibre com limão E melhora tudo É Não, hein, caboclo Padre, como é que está a segunda? Segunda-feira? Não Corrida É, né? Você sabe o que eu estou falando, rapaz Já recebi a notícia aqui hoje Que notícia, Rodolfo? Não, depois a gente conversa, viu? Rodolfo, você está me devendo Uma janta especial ali do Bento Você não vai pagar hoje Hoje? É Não, hoje não Final da semana, padre Não, hoje o Bento está aberto, não Com sinusite não dá para comer Dá não, padre A gente não consegue conversar direito Gente, e aí? Como é que está? Segunda-feira, começando a semana Ó Noite movimentada aqui no Santuário Nossa carinhosamente chamada de Igreja Velha aqui de Trindade Ó, muita gente participando Muitos romeiros, muitos devotos E você aí na sua casa, como é que está? Está tudo bem? Começou a semana só supimpa? Então, o que vocês vão fazer? Manda mensagem para a gente agora, viu? Pega o seu smartphone, o seu telefone E manda mensagem através das redes sociais da TV Pé Eterno Seguinte, a Luaninha já está aqui esperando a sua mensagem Para poder organizar E aqui eu lê no ar, viu? Muito fácil Se você ainda não segue a TV Pé Eterno Nenhuma dessas redes sociais que está aparecendo aí na sua tela Lá É o Instagram, é o Facebook, Twitter ou TikTok Começa a seguir agora para você não perder nada E tem muita novidade boa chegando Inclusive sobre a Romaria 2023, viu? Então faz assim, ó Já começa a seguir Se você ainda não segue E se você já segue Vai lá Manda sua mensagem, viu? E para a gente poder interagir bacana Agora, o Padre João Bosco Que esse caboclo, gente boa Vai te ensinar como é que tira uma selfie linda, maravilhosa Lá com o celular dele Né, Padre? Cadê? Se eu for tirar uma foto aqui Se o gerente me ligar Se o gerente me ligar Eu vou lá no Bill comer uma picanha na conta dele Não me liga não Não me liga não, gerente Toda vez que eu... Toda vez que liga a internet aí, Padre Você põe o celular assim Faz a selfie do outro lado E vai tirar uma foto bonitão assim, ó Só esperando, ó Tô esperando Clica, ó Como é que é, diretor? Manda para quem a foto aqui que eu esqueci? Pega essa... Isso Pega essa foto que você tirou E em cima aí tem o endereço, ó Hashtag Boa noite, meu pai emendado Com o seu nome E o nome da sua cidade Para a gente mostrar aqui, ó Tira a foto assim e manda para a gente Para ver de onde você está rezando conosco Para ver de que lugar você está rezando, tá bom? Tira a foto Ó Selfie E manda para a gente Hashtag Boa noite, meu pai Tudo emendado, tá bom? Rodolfo, você fica aí Conversando pelo nariz Que eu vou Conversar com o prefeito de Trindade aqui, Rodolfo Vem cá, o prefeito Vem cá, Ruane Vem cá, por favor Boa noite, Marley Júnior Boa noite, meu pai Boa noite, meu padre Boa noite, prefeito Boa noite, Ruane Tudo bem? Que bom, rapaz O prefeito de Trindade no nosso programa Tá achando que aqui é pouca coisa, Rodolfo? Que não É, rapaz Não é qualquer ou não Eu chamei de prefeitão Porque o bicho é grande e forte Você tá bom, Marley? Graças a Deus Excelente Depois de uma celebração como essa É Só Deus para Para retribuir ao Senhor Amém Nós estamos um pouco cansados, né, Marley? Para falar a verdade Eu também já estou assim Mas a gente não pode parar, não Porque agora está um mês só da festa Mas a correria é grande Correria é grande Mais prazerosa Uma missão de vida Não tem cansaço que nos faz parar, né? Deus vai à frente abrindo as portas E a gente trabalha Você é novo também, né, Marley? Quantos você tem? Trinta e dois Não, quando eu tinha três anos Carregava dois jumentos nas costas O que que é isso? Ó Põe uma mula aqui Um burro aqui E saia tratando em cima Assim Benção do Pai Trinta e dois anos, rapaz O Marley Júnior Prefeito Trindade Jovem como você é Trinta e dois anos Tava com a criancinha aqui Você é nascido em Trindade, não é mesmo? Como é que é ser prefeito Dessa terra Maravilhosa que você nasceu? Padre Um privilégio muito grande Privilégio não Porque na verdade Na missa de posse aqui O padre disse Não é um privilégio É uma missão É uma entrega Que nós temos que ter no dia a dia É um trabalho a ser feito Uma cidade onde eu nasci Onde eu estou crescendo Onde eu estou vivendo Onde eu estou criando Meu filho E aqui nós estamos vivendo Então é uma cidade Próspera Que vem crescendo muito Nós já estamos aí Chegando aos 150 mil habitantes Dona de um turismo religioso Dos maiores do mundo Um dos maiores do país E nós estamos aqui Prontos Trabalhando Para que Trindade Seja cada vez Mais bonita Mais próspera Buscando sempre O bem comum Lutando pelas pessoas Fazendo de tudo Para que a gente possa Buscar justiça social Trindade é uma cidade grande Já Trindade é uma cidade grande Trindade é uma cidade grande Emendada com Goiânia Na verdade Os grandes bairros de Goiânia Que o professor acha Que é de Goiânia Pertencem a Trindade Trindade de Leste É uma Vai até lá no Padre Pelágio Que é o trevo Que vai para Goiânia São muitos desafios Prefeito Eu vejo o senhor Correndo para cima e para baixo Trabalhando A sua equipe correndo Com todos os desafios Que existem O senhor não para Não para no dia a dia É um trabalho gratificante Que o senhor já falou Não é um trabalho É árduo Mas é gratificante Não é penoso Graças a Deus O senhor É um filho amado Divino para eterno O que o senhor me diz Da Romaria deste ano Diante do trabalho É um desafio também Essa Romaria O senhor já fez O ano passado Com uma multidão aqui É uma entrega Uma doação O que o senhor me fala Da Romaria Mesmo no meio Dessa correria Desses desafios todos Não dá para parar Emenda tudo Emenda tudo Eu tenho o privilégio Nesse sentido De ser Romeiro Do Pai Eterno Antes de estar como prefeito Eu sou Romeiro Do Pai Eterno Então para nós É algo que se completa Na missão De ser Romeiro De vivenciar A nossa Romaria Desde o meu nascimento Praticamente Tendo os exemplos Meus avós e pais Hoje Poder organizar Essa Romaria É uma grande missão Estar como prefeito Da cidade Nesse momento Nós tivemos Uns anos difíceis Onde nós passamos Pela pandemia Não teve como Realizar a nossa Romaria E esse ano Graças a Deus Graças ao Pai Eterno Nós todos Imbuídos Na transformação Da cidade Nesses dez dias Que nós temos Aqui de Romaria No maior ponto turístico Do mundo Onde vamos receber aqui Três milhões e meio De pessoas aproximadamente Cheios de fé Cheios de devoção E a gente olha Para cada um E vê tanto que A nossa fé é pequena A fé do nosso povo Do Romeiro Dos carreiros É uma fé gigante Que a gente olha E tem como exemplo Cada um deles E nos resta aqui Nos dedicarmos Unindo as forças A igreja A prefeitura As entidades Todas unidas Para que a gente possa Fazer uma festa Bonita E sempre Representativa Representando aqui Principalmente A fé do nosso povo Ultimamente na cidade Teve um tombamento Também Que já A Romaria dos Carregos Já é tombada Como patrimônio nacional Mas também estadual Nosso deputado Cristiano Galindo Trouxe essa Ordem E a gente Cada dia mais Vê trindade No cenário nacional Se destacando Né prefeito Olha se destacando Hoje nós temos Uma Romaria Dos carros de boi Que é a maior Do mundo Onde passam aqui Mais de 400 500 carros de boi Na maioria deles Fazem o desfile Aqui na última Quinta-feira Da festa E nós temos O privilégio De contemplar Esse momento Agora Sendo um patrimônio Histórico Brasileiro Nacional E agora também Nós temos aqui O tombamento dela Estadual Então nós temos Um privilégio muito grande Através do nosso deputado Cristiano Galindo De poder celebrar Esse momento Um momento de fé O carreiro É um homem de fé O carreiro Realmente representa Sua fé No seu dia a dia Trabalha pensando Na nossa Romaria Daí eu tenho Eu sou suspeito A falar Porque eu sou Apaixonado Nos carreiros Pela vivência De cada um deles Nos romeiros Que vem até A nossa cidade De Trindade O senhor não cansa Porque o senhor Além de prefeito Estar prefeito O senhor gosta de falar O senhor não é prefeito Ele gosta de falar Que está prefeito E realmente está correto O termo que ele usa Além de estar prefeito O senhor é personal O senhor é professor De educação física O senhor é Donde que daí O senhor é Malhado E o senhor também Além disso tudo O senhor exercita No dia a dia Está correndo É devoto do pai eterno Está exercitando Graças a Deus E além disso tudo Também o senhor É ministro do cristian O senhor não está exercitando Agora Pedi um tempo Mas o senhor também É ministro do cristian É devoto do pai eterno Então esse lado pessoal Do senhor Com a sua mãe Com a sua esposa Com o seu pai Com o seu filho É muito bonito Para nós Prefeito Olha Eu fico muito feliz De poder Ser um cristão Católico Apostólico Romano Batizado Nessa igreja E isso é que nos faz Ter direção Ter sabedoria Deus tem nos conduzido Nesse caminho Realmente a política Não estava Nos meus pensamentos A gestão da cidade Também não era Um planejamento meu Mas Deus nos colocou Nesse lugar E nós estamos Trabalhando muito Através das bênçãos Do pai eterno Para que a gente Possa fazer o melhor Sem dúvida nenhuma Que a vivência De igreja Comunista e Eucaristia Servindo É primordial Independente de onde A gente estiver Que a gente esteja Servindo o nosso povo Seja como um cidadão Comum no dia a dia Seja como prefeito Seja como ministro Da Eucaristia Seja de qual for a forma O importante é servir As pessoas E para encerrar A conversa aqui Entre nós Porque se deixar A gente tem muito assunto Fala alguma coisa Para esse povo Que está querendo vir Na Rua Maria Esse ano Eles podem vir Podem confiar Podem preparar O carro de boia O caminhão O ônibus A excursão Pode vir Aqui em Trindade Na Rua Maria Esse ano Vai ter um mega show Do Roberto Carlos Mas ninguém vem ver O Roberto Carlos Vem ver o Pai Eterno Mas vai pegar Uma beirinha Com o Roberto Carlos E é lógico que eu também Vou estar lá Não sou bobo Eu sou só meio bobo Bobo e meio não Então nós vamos estar lá também Mas enfim Vem para ver o Pai Eterno Vai ter muita atividade A prefeitura Estou organizando shows Também no Carreiródromo Tem o desfile Dos carros de boia E tem tudo isso Tem tudo isso É muita coisa São dez dias intensos De atividade Aqui em Trindade O povo está assistindo em casa Pode vir tranquilo Calma Olha Trindade está de portas abertas Para acolher cada um de vocês As famílias do povo de Deus As famílias do povo do Pai Eterno Nós estaremos aqui Acolhendo cada um deles Com muito carinho Com muito zelo Nós vamos ter aí São dez dias De muita intensidade Na fé Nós teremos também No Carreiródromo Desfile de Carreiros Que é na quinta-feira Que com certeza Já começa logo Às sete e meia da manhã Saindo aqui Da matriz Com a benção do padre Algo que estende Até ao meio-dia Uma hora Às quatorze horas Começa o desfile De cavaleiros E muladeiros também Nós teremos shows No Carreiródromo Na quinta-feira Jean e Giovanni Depois nós temos Na sexta também Um show De Paulo e Paulino E no sábado também Nós vamos finalizar Com um grande show Lá dentro Lá no Carreiródromo também Então eu quero aqui Deixar esse convite É intimação Para você que nos ouve Para você que nos assiste Para que venha a Trindade Trindade os acolhe aqui De braços apertos Será um grande prazer Recebê-los aqui Em nossa terra Arromar e do Pai Eterno Gente É grande É grande A gente vem restar Festar Vem rezar Vem comer A maçã do amor Vai para o Carreiródromo Vai para a rua Criança Tem parque Enfim É realmente um momento Ímpar na vida Do Centro-Oeste E de todo o Brasil Agora que tem a devoção Para o Pai Eterno Deus o bem E eu quero falar Uma palavrinha com a Ruane Vem cá Ruane Tudo bem Ruane? Tudo bem padre Boa noite Como é que ia acompanhar Prefeito Ruane? Você está cansado também? Não É um pouco corrido Não é o Arden de Múnia? Mas é para o bem comum Para a população aqui de Trindade Então é muito bom É gratificante Você é uma grande mulher Administradora Agora também está sendo Mais uma vez mãe Pela terceira vez Isso tudo é um desafio Correr atrás Está acompanhando Todo canto que a gente vai A senhora também está presente A senhora está presente Na prefeitura Na rua Nos desafios Pai Eterno Te abençoe Ruane Te abençoe Te ilumine E eu quero agradecer a você Por ser essa grande mulher Na nossa frente Na nossa cidade Desafios são muitos Mas Deus é maior Não é Ruane? Isso Sempre Deus na frente E tudo dá certo E o Pai Eterno Vai nos acolhendo A cada dia E o José Gabriel Nos acompanhando aí Mardem Júnior Sempre Por que você escolheu o nome José Gabriel? Fala aí José Gabriel Em homenagem ao bisavô O avô do Mardem Júnior O senhor José Galindo E a dona Maria José Também Galindo Que os dois tem José E o Gabriel Em homenagem ao Mardem Pai E o Mardem Júnior Todo mundo é Gabriel Na sua família É Os dois são Gabriel Coisa boa Coisa boa Vamos rezar junto O Ave Maria Vamos juntos Pela bênção de vocês Pega aí José Gabriel O filho do prefeito Rapaz Ele está grande Pega aí Vamos rezar O Ave Maria Junto pela família de vocês Pela administração de trindade Por todo o povo Que nos acompanha agora Ave Maria Cheia de graça Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso bem entre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Divino Pai Eterno Abençoe Cada um de nós A você prefeito A você Ruane A você José Gabriel E toda a família E todo o corpo administrativo Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Muito obrigado Por falar comigo Prefeito aqui Deus lhe pague Viu Deus lhe pague Ruane E gostei E gostei desse uniforme verde Seu Ruane A tosse para o Goiás Prefeito tosse para o Atlético Mas ela é Goiás É que não Benção do Pai Eterno Brasil Ah gostou aí Rodolfo Do que? Do bate papo Da conversa Muito bom Muito bom Gosto demais dos dois Muito muito mesmo Gente boa De mais da conta Sempre acolhedores Assim sorrisão lindo no rosto Viu E o homem trabalha Rapaz O homem corre Muito viu Muito É Parabéns E o Maiden Parabéns Coisa boa Benção do Pai Eterno O Brasil inteiro Reza conosco E eu vou falar com mais uma amiga Que está aqui para rezar comigo agora No Santuário Matriz Três meninas aqui Por favor Boa noite Boa noite Tudo bem Boa noite meu pai Boa noite meu pai Ah e qual é o seu nome? Luzia Mota Fala para a gente que Luzia Luzia veio de onde Luzia? De Jussara Jussara aqui em Goiás? Cidade linda Maravilhosa Benção do Pai Eterno Para todo o povo De Jussara Ah eu já estive em Jussara Mas tem tempo Que eu não vou em Jussara Geralmente eu passava Para ir para Mato Grosso Para Jussara Coisa boa Vai lá Vai está tendo festa Olha lá Aparecida o seu nome? Luzia 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 Está tendo festa? Tá Do padroeiro? Do Espírito Santo Que coisa boa Que coisa boa Luzia Ontem nós fomos lá na missa Sempre está por aqui Entendade Luzia? Sempre a gente passa assim Sabe por aqui Sabe Mas Vem rezar Vem Eu rezo Eu assisto o senhor Todos os dias Todos os dias Nem Não Não assisto nada É só Boa noite meu pai Oh que honra Que prestígio Que coisa boa Luzia Assisto a missa E depois vem Boa noite meu pai Às vezes você vai lá para a área Fica para lá Eu fico lá sentada Só faço Coisa boa Luzia Obrigado Mas graças a Deus Eu tenho muito o que agradecer Divino para o eterno Nossa perpétuo socorro E Jesus Porque Essa menina aqui Sofreu um acidente Padre E ela ficou sete dias no UTI E a hora que eu fui lá visitar ela Ela estava assim Parece que nem me conheceu Eu saí Já fui lá para a igreja Lá em São Luís Sabe Eu e a menina aqui Nós fomos lá para a capelinha Oramos Pedimos muito a Deus Eu entreguei-nos Nas mãos divinas para o eterno E nós somos o perpétuo socorro E Jesus Foi Está entrega ela para o senhor Toma conta Aí ela saiu bem Hoje está aqui Boa aqui E essa aqui também Teve um problema também Sabe Ela foi fazer uns exames Então ela Qual o seu nome amor? Maria Divina Tudo bem divina Tudo Graças a Deus É bênção do pai eterno Quer falar a graça? Ai quero padre Eu vou falar a graça O ano passado Foi assim Muito Eu tive problema na tireoide Deu uns nódulos E o médico me disse assim Olha você vai ter que tirar sua tireoide Porque 50% é câncer Falou para mim Eu pedi muito a Deus Divino pai eterno Nós passamos aqui De que nós saímos Eu fiz o meu propósito com Deus Aqui na igreja Divino pai eterno E falei que ia dar meu testemunho em Jussara Não tive oportunidade De dar meu testemunho lá Meu testemunho lá né Mas estou aqui Para dar meus testemunhos Aí depois Foi um ano inteiro Depois eu dei os seis também No nódulos Mas graças a Deus Todos foram benigos Então é por honra e glória De Deus pai Estou aqui Para dar o meu testemunho Amém É muita gratidão a Deus É gratidão Gratidão e gratidão Eu creio o Senhor Nós cremos Nós cremos e confiamos no Senhor Muito obrigado Meu divino pai eterno Muito obrigado Muito obrigado Amém Deixa eu falar com outra menina também Boa noite Boa noite Qual o seu nome? Maria Gorete Tudo bem Maria Gorete Tudo bem Graças a Deus Maria Gorete Maria Divina E Maria Badi Maria Gorete O que você quer falar Para o pai eterno? É agradecer mesmo Pelas graças Que a gente tem recebido Eu sofri Na verdade Foi dois acidentes Mas um Eu não machuquei E aí o segundo Eu fui parar na UTI Mas graças a Deus Estou aqui Bem Amém Maria Gorete Amém Luzia Amém Amém Eu estou me colocando para elas Assim padre Preciso de ver Porque eu sou intercessor Há 26 anos Do grupo de oração Sabe? Então muita gente Liga lá em casa Vamos fazer oração? Vamos Então graças a Deus Eu vivo Eu tenho 30 anos Que o meu esposo faleceu Eu vivo para Deus Gente eu quero viver para Deus Jesus Divino para o eterno Cuida de nós E está cuidando Só preciso de ver Isso aqui é uma benção Essa filha é minha É uma benção Amém Eu acredito 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 Quatro benção Que eu tenho Nossa Mas para mim é uma benção Jesus Jesus se abençoa Vamos rezar junto Ave Maria Para essa família Mais que abençoada Família Graciada por Deus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Jesus abençoe vocês A casa Família O coração Trazendo sempre paz E bênção do céu Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Obrigado De me assistir Viu Luzia Obrigado Eu que agradeço Eu gosto muito do Senhor Que Jesus amou Muito o Senhor E nós também amamos Amém Obrigado Viu Deus lhe pague Reze por mim Reze por mim Amém 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 Tença sua Amém 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 Deus te abençoe Maria Divina Deus te abençoe Filha Jesus te abençoe Amém Maria Gorete Jesus te abençoe Filha Amém Nossa Senhora Deus te abençoe Luzia Nossa Senhora Te acompanha Amém Coisa do Pai Eterno Maravilha Mulher de fé Mulher de oração Mulher de Deus Intercessora Para todo o povo de Deus E eu agora vou falar com quem? Ah, vou falar com a primeira dama da cidade Vem cá Mãe do prefeito Boa noite Dona Dorinha Deus te abençoe Tudo bem? Tudo bem Graças a Deus Graças ao Pai Eterno Graças ao Pai Eterno Né Dona Dorinha Que coisa boa Dona Dorinha aqui É a nossa primeira dama Porque o prefeito ainda é solteiro É um jovem ainda Ele falou aqui 32 anos Um rapaz Um rapaz abençoado De oração De fé Isso tudo deve ser a mãe A minha mãe Que ensinou a rezar Ou não A avó Os avó De muita oração De muita oração Maria Para o povo rezar Eu gosto demais Às vezes o meu coral Não atende Eu peço É igual o Rodolfo Ele diz É teimoso Esse cara é só o que eles querem É danado Mas assim Eu admiro a senhora Essa devoção Essa fé Esse amor Pelo divino Pelo divino Péterno Ai padre João Bosco Se a gente não Eu acredito Que se a gente Não tiver fé A gente não vai Em lugar nenhum Né E principalmente Hoje ainda Cada dia mais A gente tem que ter mais fé Porque o mundo Está muito difícil Né Os celulares Essas coisas Deixam as pessoas Assim Distante Umas das outras Então Cada dia mais A gente tem que colocar Deus em primeiro lugar Para que a gente Nunca deixe de ser Gente De ser humano De estar encontrando as pessoas E trabalhando pelas pessoas Hoje Né Que a nossa missão É trabalhar ainda mais Pelas pessoas De Trindade A senhora foi professora Fui professora Fui funcionária Pública Federal Hoje tem 10 anos 12 anos Que eu sou aposentada Né E hoje eu estou nessa missão Junto com o Mardem Júnior A senhora percorre a cidade toda Que eu já vi Todo lugar que o prefeito está Ele leva a família Ele faz questão De trabalhar junto É a Gabriela É a senhora É todo o povo Trabalhando junto Até agora O menino junto também Zé Gabriel Juntos É um trabalho em família Eu vejo como trabalho De toda a família De vocês Dedicando Gastando tempo E estando junto Trabalhando Padre João Bosco É Nós Toda vida Nós estivemos sempre juntos Tanto é que A gente vinha para a igreja Os meninos pequenos E a gente sempre costuma Ficar num lugarzinho só Aí o Padre Eberson Era o parco Na época E um dia Aí a Gabriela Passou no vestibular Cresceu Passou no vestibular Aí ele foi lá Perguntar O que que tinha acontecido Que estava faltando um Aí nós fomos explicar Então assim A vida inteira Nós estamos juntos Dando apoio E fazendo o que for necessário E graças a Deus O Pai Eterno Está nos dando saúde Para a gente cumprir Essa missão Isso é muito bonito E para encerrar A nossa conversa O que que o Senhor Quer pedir para o Pai Eterno? Está chegando a Romaria Aproveita Eu quero pedir o Pai Eterno Para nos dar força Para nos dar sabedoria Para a gente receber Cada vez melhor Os lomeiros que vêm Pessoas de fé Né Praticar mais ainda A nossa fé E buscar mais esperança No Pai Eterno ainda Eu peço mesmo Sabedoria E fé Para que a gente possa Organizar a cidade Da melhor forma possível Para atender bem as pessoas Parabéns Que lindo Maravilhoso Sempre pensando no outro Só a Dona Maria Sempre pensando no outro Temos que pensar Né Porque a gente não vive sozinho Coisa boa Coisa boa E o Pai Eterno acima de todos E Nossa Senhora Ai Mãe Só a Senhora Então vamos rezar A Maria Nessa intenção da Senhora E a nossa intenção De receber bem De acolher bem Todos os devotos Romeiros do Pai Eterno Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Pai Eterno abençoe A Senhora O seu Mário E o seu Esposo A família Os filhos Todo o trabalho Que a sua Tenha exercido Na nossa comunidade Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Vai com Deus Dona Dorinha Benção do Pai Eterno Boa noite meu Pai Boa noite meu Pai Os pais do prefeito São jovens também Você está por fora Dona Dorinha Seu Mário Atenção oh Pessoa abençoada Do Pai Eterno Agora a gente vai Para o intervalo Nós vamos para o intervalo Mas voltamos Já já O Pai Eterno O Pai Eterno nos envia A viver a vocação Nesta Santa Romaria O Pai Eterno nos envia A viver a vocação Nesta Santa Romaria A viver em abundância E a defender a vida Proclamando o Redentor Sendo voz de profecia O Senhor nos chamou E enviou O Pai Eterno nos chama O Pai Eterno nos envia A viver a vocação Nesta Santa Romaria No Espírito de Cristo No serviço aos irmãos Ser igreja da palavra Da partilha e do perdão O Senhor nos chamou E enviou O Pai Eterno nos chama O Pai Eterno nos envia A viver a vocação Nesta Santa Romaria A cultura do encontro Do diálogo e da paz Da justiça social Do amor que nos refaz O Senhor nos chamou O Senhor nos chamou E enviou O Pai Eterno nos chama O Pai Eterno nos envia A viver a vocação Nesta Santa Romaria Rodolfo Rodolfo Oi padre Eu pago um lanche Um sanduíche pra você Se você descobrir Quem tava de olho Na nossa conversa A minha do prefeito A sua aí É, deixa eu pensar aqui Quem tava lá em casa De olho Quem tava lá em casa De olho É, lá na casa dele Jorge Ah, tô te derver No sanduíche Que que é isso É o Jorge Ratz Olha o que eu nem falei Olha o Jorge Butuca Lá na cara dele Tá vendo Tá vendo Esse menino levado aí, Jorge Ah, o Jorge Ratz Tava de olho Na entrevista Assistindo Lá em Recife Epa, né Tão esperando uns presentes Lá em Recife Benção do Pai Eterno, Jorge Benção do céu É tanta coisa boa É tanta gente rezando conosco É tanta gente maravilhosa Isso mesmo É benção do Pai Eterno Benção de Deus Eu vou entrevistar um jovem aqui Vem cá por favor, meu filho Vem cá junto Boa noite Boa noite, meu pai Tudo bem? Tudo Graças a Deus Sim Graças a Deus Graças a Deus Viu pra frente ali O Brasil quer ver seu nome Qual o seu nome? É, José Estevão O José Estevão É um jovem nosso Aqui da Igreja Matriz Da Pago de um Pai Eterno Tá todo o tempo na missa Tá sempre presente Fazendo crisma A mãe dele é catequista Ah, coisa boa Coisa do céu Ô, José Como é que você tá? Tá estudando? O que é que você tá fazendo de bom? Sim, eu tô estudando sim Tô no ensino médio Tô fazendo trismo O que o senhor disse E tô buscando cada dia melhor Participar mais de tudo que a Igreja tem pra oferecer pra gente Os eventos, tudo E eu vim aqui hoje a pedido da minha madrinha Tristiana Miriam E da mãe dela, Dona Rita Manda um abraço pra elas aí Um abraço pra senhoras Que elas são devotas do Divino Pai Eterno Moram aqui? Não, moram em Goiânia Goiânia Sim, e quando elas podem Elas sempre vêm na festa do Divino Pai Eterno Fala de novo o nome delas pro Brasil inteiro Minha madrinha Tristiana Miriam E a mãe dela, Dona Rita Ô, Cristiana e Dona Rita Bênção do Pai Eterno Pra vocês que estão em Goiânia aí, Goiás Bênção pra toda a família do José Bênção pro papai, pra você Que são pais realmente prestativos de oração Né, estão sempre presentes O irmão também Bênção do Pai Eterno pra toda a família Né, Zé? Sim E o que mais você queria pedir? É, mandar um abraço forte Pra toda a minha família de Goiás De Uberlândia E do Rio de Janeiro também Que coisa Tá família esparramada toda Sim É uma família muito, muito grande Ah, que coisa boa E É Dar uma mensagem, um recado Pra Se tiver algum pai assistindo Algum jovem Pra Não se deixar levar por todo esse ódio E difamação que tem a respeito da igreja Porque Nossa fé é como É como um ferro Que tá na brasa quente Se você sair do fogo Que é o Divino Pai Eterno Esse ferro esfria E aí Perde a fé Você tem que estar sempre mantendo Esse ferro Na brasa No calor quente Amém, amém No calor do Espírito Santo Sim O calor do amor de Deus Buscando Buscando a A A A verdade É buscar histórico Os documentos As coisas Muita difamação Muito ódio É Infelizmente Não é, Zé Infelizmente o povo não entende Mas José O Jesus já falou Ele vai enviar o Espírito Santo Porque o mundo não conhece o Espírito Santo O mundo conhece as vaidades Conhece as superpotências O mundo não conhece a Deus Quem conhece a Deus É de Deus E deixa Deus agir Vamos pedir ao Pai Eterno Que abençoe Nossa Senhora Você Sua família Vamos rezar junto Ave Maria Sim Vamos lá Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendito Seus olhos Entre as mulheres Bendito O fruto Vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogar por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Pai Eterno Te abençoe Ilumine Sempre e todos os dias Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Muito obrigado Meu filho Deus te abençoe Uma boa noite Senhor Volte de novo depois Estão esperando você Mais vezes aqui E eu vou falar com a Flávia A Flávia é lá de Cariacica Espírito Santo Oh Flávia Tudo bem? Tudo bem Graças a Deus Flávia Flávia Ramos Você está Você está em casa Como é que é? Você está com a família? Conta para a gente aí Olá Flávia Não ouve pela televisão não Flávia Ouve pelo telefone Está bom Isso Você está bem? Você quer pedir o que Para o Pai Eterno? Eu estou bem Eu estou bem O senhor está bem Flávia? É? Graças a Deus Amém Jesus te abençoe O que você quer pedir Para o Pai Eterno Filho? Pode pedir Para o Divino Pai Eterno Eu quero pedir Para o Pai Eterno Oração Para Para o Pai Eterno Amém 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 Para toda a família Para toda a família Para todos os pátrios Para todos os pátrios Para aqueles que estão Nas camas Nos leitos Por todos aqueles que precisam Padre que eu estou conversando Padre João Bosco Ah pá É Que coisa boa Eu só não estava sabendo não Ah Que que é isso Bênção do Pai Eterno Vamos rezar junto Uma Ave Maria Ave Maria Cheia de graça O senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Deus te abençoe Fica com Deus Amém Amém Graças a Deus Que eu conheci vocês Tá Amém Com Deus Amém Um abraço Gente É bênção do Pai Eterno É tanta gente aí Tanta gente do Brasil inteiro Participando conosco Nesse programa é maravilhoso É em ao vivo É telefone É mensagem É carta E teve uma criança Ah Sábado passado Eu fui rezar na cidade de Santa Bárbara de Goiás E a hora que eu cheguei na missa Para rezar a novena da padroeira Tinha uma criança Eu ainda não conhecia A Laura A Laura estava lá Na porta da igreja Com um presente Uma cartinha para mim Acredita? Tem até um vídeo dela Tem um vídeo dela aí Vamos mostrar o vídeo da Laura Um dia uma criança me parou Olhou-me nos meus olhos a sorrir Caneta e papel na sua mão É porque eu acho que ele é muito legal E ele é engraçado É porque eu amo ele E eu gosto muito dele Que eu trouxe um presente É uma carta de bombom E uma cartinha para ele Pai João Boço Eu te amo Ai João Boço Que linda Linda, 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 linda Você Laura Ah Laura Que linda você Você é a vovó E a família toda Jesus te abençoe Laura Que lindo gente Na hora eu fiquei Embasbacado É assim que fala Eu acho que é Benção do Pai Eterno Eu falei gente Não tem cabimento Eu ainda não conhecia Ela assiste o programa Todas as noites É assiste sempre Está rezando conosco Estava lá me esperando Ganhei chocolate Ganhei uma cartinha Com declaração de amor Eu te amo Pai João Boço Laura Também te amo Jesus te abençoe sempre Que você cresça Estatura, sabedoria e graça Conforme a vontade de Deus Eu agradeço também O meu cinegrafista O meu social media O Carlos Benção do Pai Eterno Você é Carlos Alberto Obrigadão Deus te abençoe sempre Amém E tem alguém para falar comigo Também na linha Agora do outro lado É a Maria Aparecida Lá de Aparecida São Paulo Boa noite Maria Boa noite Tudo bem com a senhora Que alegria Falar contigo Aparecida Que alegria Você está em casa Como é que é Você está com a família Conta aí Eu estou com a minha família Meu marido Meu filho E um neto Aqui no momento Que coisa boa Coisa boa A família É o conforto da gente Não é Maria É realmente É o melhor lugar Que a gente tem Verdade Graças a Deus Você quer pedir o que Para o Divino Para o Eterno Maria Aparecida Então padre É Eu tenho um gerro Que está com problema No coração O coração está fraquinho Foi para fazer cirurgia Não pôde fazer Então Eu estou pedindo Para o Pai Eterno Um milagre Porque é um milagre É sobreviver Com o coração fraquinho Né padre Amém E uma nora também Que está com tireoide Pediu para o Pai Eterno Misericórdia Né De uma cura Porque tudo que eu peço Divino Pai Eterno Eu recebo as graças De Ele Agradeço De todo o meu coração Divino Pai Eterno Misericórdia Assista o Senhor Todos os dias Amém Amém Maria Aparecida Misericórdia do Pai Eterno Para você Para o seu gênero Sua nora Família toda Misericórdia do Divino Pai Eterno A graça derramada Nos coração Na vida de vocês Toda saúde Toda bênção Pai Eu creio no Senhor Eu confio Na tua misericórdia Pai Eu confio no teu amor Eu confio no teu poder Meu Divino Pai Eterno Eu confio Eu creio no teu poder Misericordioso Pai Tu és Santo Santíssimo És Deus Deus nosso Deus Deus Pai de Jesus Cristo Deus de cada um de nós Abençoe e santifique Esta casa Esta família Meu Senhor Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora Agora e na hora De nossa morte Amém Pai Eterno Te abençoe Meu querido Fica com Deus Benção para vocês Amém Padre Benção o Senhor também Amém Amém Muito bom Falar com a Maria Aparecida Lá de Aparecida São Paulo Capital da fé também Benção do céu Então vamos pro intervalo Vamos pro intervalo E voltamos Já já Eu creio nas promessas de Deus Eu creio nas promessas de Deus Eu creio nas promessas do meu Senhor Eu creio nas promessas de Deus Eu creio nas promessas de Deus Eu creio nas promessas do meu Senhor Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais Se sou fiel no pouco, meus passos guiará Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais Se sou fiel no pouco, meus passos guiará Rodolfo, tem uma cartinha aqui que foi mandada por um devoto Dizendo, quero agradecer ao Divino Pai Eterno pelas graças que recebi A graça do Pai Eterno libertou minha filha Dionísia do vício do cigarro Quero agradecer de todo o coração ao meu Pai Que batizou com o nome de Trindade Alves dos Santos Em nome da Sagrada Família Obrigado a todos as bênçãos do Divino Pai Eterno Quero mandar um grande abraço para o Padre João Bosco Um beijo para o Rodolfo Um beijo do coração para o Rodolfo Obrigado Pai Eterno por tudo O nome dessa devota é Trindade Alves dos Santos 86 anos Bonito isso daí, não é Rodolfo? Demais Pai Dona Trindade Dona Trindade está mandando um abraço para você, viu Rodolfo? Amém, muito obrigado Dona Trindade Alves dos Santos Está mandando um abraço para você, viu? Que legal 86 anos Show de bola, Pai Tem mais alguma mensagem, hein Rodolfo? Temos sim, viu? Muitas mensagens, muita gente assistindo a gente Olha só, primeiramente quero mandar um super beijo para o meu tio, Padre Meu tio Ideildes, irmão do meu pai Também para minha tia Zé Fina, para o Rafa Para todo mundo que está assistindo A Cátia, todo mundo assistindo, viu? Muito bom, gente Obrigado, viu? Obrigado de coração De coração E obrigado ainda mais Por fazer parte Por me deixar fazer parte dessa família tão linda Que é a família Machado E olha, tem muita gente também Que eu quero cumprimentar aqui E muita gente pedindo bênçãos, Padre Olha, a Jacinta Madureiro Pede que o Pai Eterno abençoe toda a sua família A Jandira agradece ao Pai Eterno Pelas graças e bênçãos recebidas O José Nogueira disse assim, ó Divino Pai Eterno, abençoe sempre a minha vida e a minha família A Juscelene Duarte Pede que o Pai Eterno abençoe a sua família Seus afilhados e suas netinhas E que proteja a saúde de todos A Leila Maria pede que o Pai Eterno Abençoe a ele e a sua família A Lourdes Figueiredo Deixou a seguinte mensagem Que o Pai Eterno abençoe todos os carreiros Que participam dessa Romaria E a última aqui, Padre As últimas A Lucy Leide Também registrou sua participação Falando assim, ó Louvado seja Deus Gratidão sempre, meu Pai Eterno E a última A Luzia Glória Disse assim, ó O Divino Pai Eterno é muito grandioso Fé, força e esperança sempre Gente, obrigado pra você Olha, muito obrigado por você que participou Que mandou sua mensagem Através das redes sociais da TV Pai Eterno É muito bom receber sua mensagem Eu tenho certeza que todo mundo Toda a galera da programação da TV Pai Eterno Adora receber sua mensagem Então não para de mandar não, viu Continua mandando sempre, viu Continua interagindo com todo mundo da TV Isso é muito bom, viu Nos une cada vez mais com você Que tá aí do outro lado da tela Tá bom? Rodolfo, só mais uma Antes da gente mostrar as fotos Também recebi uma mensagem aqui, Rodolfo Da... Da... Maria Aparecida de Uberlândia Ela diz assim Boa noite, Rodolfo Gostaria de pedir oração para minha família Sou devota colaboradora Meu nome é Maria Aparecida Pinto Moro em Uberlândia, Minas Gerais Gostaria que o Padre João Bosco Me desse a bênção E me mandasse um abraço Tenho 88 anos E assisto todos os dias o programa Que o Divino Pai Eterno nos abençoe sempre Maria Aparecida Pinto Lá de Uberlândia Receba a bênção do Divino Pai Eterno A bênção de Deus Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Para a Senhora Para toda a família Dona Maria Aparecida No meu coração E do Rodolfo também, né Rodolfo? Amém Também um forte abraço para vocês Viu Dona Maria? Obrigado por tudo Vamos ver duas imagens que tem aí De quem mandou foto para nós, Rodolfo? Vamos lá, padre Mostra aí, diretor Por favor, mostra aí Aí, acompanhando a Socorro Alves Devota do Divino Pai Eterno Quando for mandar Tem que mandar o nome da cidade, Socorro Ele esqueceu É, tá frio lá, hein, padre É, Socorro Tá frio A Jusicleide Lacerda Galvão João Pessoa Paraíba Ô, Jusicleide Tudo bem, minha amigona? Bênção do Pai Eterno Mais um devoto assistindo a gente Ah, quem mandou essa foto aí Foi a esposa desse senhor A esposa dele chama-se Arlet Mas também não mandou a cidade Manda para a gente a cidade, hein, gente Para a gente saber e mostrar aqui A foto de vocês E agora vamos para a oração final Cantar com Rodolfo Rezar Pedir as bênçãos do Pai Eterno Eu abro as portas do meu coração Te dou livre acesso, Senhor Eu abro as portas do meu coração Te dou livre acesso Pois com teu braço forte Realiza as prodígios Pois com teu braço forte, Senhor Me regues do chão Divino Pai Eterno Eu te peço toda bênção Proteção A vossos filhos e filhas Que estão em casa, Pai A todos os filhos e filhas Que clamam o teu nome, Pai Eterno A todos os filhos e filhas Que confiam no Senhor Confiam como Pai De eterno amor Tantos homens e mulheres, Pai Na necessidade, na dor No sofrimento, na angústia Também na graça, na bênção, Pai A todos estes que rezam A todos estes que clamam A todos estes que imploram a tua bênção Eu te peço Ó Divino Pai Eterno Abençoai-nos, Senhor Pois com teu braço forte, Senhor Realiza as prodígios Pois com teu braço forte, Senhor E regues do chão Abençoe também, ó Pai Eterno A água que vossos filhos e filhas Colocam diante da TV Para que seja abençoada A todos que dessa água tomar Ou for aspergido Tenha saúde do corpo e da alma Abençoe a água, Pai Abençoe esta água Que lava e purifica Todos os vossos filhos e filhas, Pai Abençoe esta água E esta família que dela utilizar Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Abençoe-vos do Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Boa noite, meu Pai Pois com teu braço forte Realiza as prodígios Pois com teu braço forte, Senhor Me regues do chão Me regues do chão